Depois de uma batalha incrível contra os mútuos, Godzilla agora se prepara para o seu verdadeiro desafio. King Dora acorda e está pronto para batalhar com o Rei dos Monstros. Godzilla não deixará nada para trás! Godzilla agora vai direto para a Ilha dos Monstros para batalhar contra King Dora, um dos maiores e mais letais Kaijus que existem e já existiram. Um dos responsáveis pelo Mechagodzilla. Quem viu, viu. Quem não viu, verá. Enquanto Godzilla estava na ilha, consegue ver o seu oponente se aproximando. Ele voa em sua direção. King Dora está com raiva. Está fortemente treinado para essa batalha. Vamos ver quem será o campeão de hoje. King Dora vs Godzilla King Dora, você está preparado para essa batalha? Com certeza, já estamos aquecidos aqui. Já estamos aquecidos, vamos então. Eu tenho 4.200 de vida, porém eu tenho alguma vantagem no level. E o Daora está com... 6.000 de vida e estou no level 7. Ok, então estamos aí parcialmente próximos, né. Você tem uma vantagem na vida e eu tenho alguma vantagem no level. Certo? Serão 3 rounds e nós resolveremos isso na maior pancadaria de todos. Lembrando a vocês que em breve sairá o filme do Godzilla aqui no Roblox, aqui no canal. Então não perca. E não perca nenhum filme do Godzilla, não perca nada do Godzilla aqui no canal. Que eu estou lançando muitas coisas para vocês, certo? Lembrando que já teve a batalha de Muttos vs Godzilla. Também teve a batalha do Shin Godzilla. Isso, aqui no canal, beleza? Então não perca nenhum vídeo porque está sensacional as batalhas. E vamos começar então a batalha ou... Daora? Bora, já estou preparado aqui. Vamos lá então. Primeiro round, Godzilla vs Kingdora. Forte! Não vale sair voando, filho da mãe! Filho da mãe! Calma, então já que você quer sair voando... Você quer sair voando, mãe? Então toma a sua parte também. Toma a sua parte também, certo? Meu Deus, quando eu vou eu fico parado, eu não consigo me movimentar aqui. Boa, aí, desceu. Agora sim a batalha vai começar. Opa! Toma! Pissu! Eu vou começar com pisão aqui. Dano a ganhar. Nossa, ele dá muito dano! Que que é isso? Opa! Que que é isso? Parece que eu descobri um ataque forte. Desvantagem, desvantagem. Ai, meu Deus. Nossa! Nossa, ele dá muito dano. Caraca, velho, que absurdo. Mas eu já estou com HP lá embaixo, hein? Eu também, hein, cara? Dá um dano forte também, hein? Vamos ver, vamos ver, Okateia. Vamos ver, quem será que ganha? Opa, opa! Isso! Tive um Mutt aqui! O Mutt chegou para ajudar! O Mutt! Nossa! Vamos lá, Okateia. Vamos lá que a gente está ganhando a batalha. O Mutt está só observando aí, mano. Bora! Eita! Bora! Nossa! Nossa! Só mais uma espumpidinha! Nossa, só mais um, só mais um. Só mais um pisadinha, mais uma pisadinha! Mais uma pisadinha! Meu Deus, não! Não, 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 não! Acabou! Acabou, acabou! Boa! Meu Deus! Foi por muito, mas muito pouco. Que isso? Eu não acredito. Caraca! Nossa, foi por pouco. Não, é sério, eu fiquei com muito pouco de vida. Caraca! Parabéns aí, velho! Foi muito bom! 1 a 0 para o Godzilla! Agora sim, ô Mutt! Pode me quilar aí, mano! Tô 0 vida, cara! 1 a 0 para o Godzilla! E vamos que vamos aí para o segundo round! Bora lá, da hora! Bora! Já peguei ele aqui! Já tô carregando aqui! Então vamos lá, que eu já estou falecendo e eu vou voltar aqui daqui a pouquinho. Ó, faleci. Estamos prontos para o segundo round! Eu e o Daora estamos aqui na Ilha do Nascimento. Daora, foi sensacional a primeira batalha, mas é óbvio... Não, calma aí, Daora! Antes de iniciarmos a batalha, vamos aproveitar... Vamos fazer a limpa aqui na ilha? Bora, vambora, vambora! Vamos fazer a limpa aqui na ilha? Já tem uns bichos atacando a gente aqui, né? Uma navezinha aqui, que é o Mecha. É, esse xinzinho aqui, ó. Já tô derretendo ele no bafo atômico. Sinto muito, Pedro Lindo. Toma! Sinto muito, mas o campo de batalha tem que estar limpo, cara. Toma! O campo de batalha agora está limpo. Boa! Caraca, tá difícil aí? Calma aí, como... Aqui em cima tá complicado. Eu vou te ajudar, que tem um Mecha aí te quilando. É um Mecha? Eu não sei. Como é a casinha? Como é a casinha? Eita, calma aí. Nossa! Nossa, eu acertei em você, a maioria do ar. Me perdoa. Caramba! Que isso? Você é muito grande, cara. Desce, desce. Desce que eu vou te ajudar aqui embaixo. Pronto. Meu Deus. Calma, calma. Ele vai descer também. Boa. Filho da mãe, velho. Nossa! Toma! Dá porrada nele. Boa! Vou te ajudar. Enquanto isso, nos bastidores, os dois lutam para a sobrevivência. Fizemos uma parceria aqui, a união antes da batalha. A união antes da batalha. Meu Deus, eu tô sendo esmerilhado junto. Perdão, cara. Eu tô tentando te ajudar. Ó, o HP dele tá baixo já. Eu tô dando as mordidas nele aqui, hein? Boa! Nossa, tem muita gente aqui, da hora. Da hora, recuar! Recuar! Sai fora! É melhor sair dessa ilha, cara. Recuar, da hora, recuar. Não mais gente. Vou finalizar o Meca aqui. Calma aí, que agora... Ô, Meca, pelo amor de Deus. Calma, calma, da hora. Você tá na frente, da hora. Você tá na frente! Isso! Da hora, desculpa! Nossa, chegou muita gente aqui na ilha. Acabou. Vambora, Cater. Vambora! Começou uma rave aí. Vambora! Vambora! Estamos indo para a ilha, para a próxima batalha. Enquanto vamos até lá, não se esqueça de se inscrever no canal, pois estamos com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos. Nesses vídeos eu não falo muito sobre isso, mas é muito importante que você se inscreva no canal para que as batalhas possam continuar e o fera continue vivo para os 100 mil inscritos. e nós chegamos muito, mas muito longe, ok? Estou aqui com o Daora na ilha e vamos se posicionar para o segundo round. Godzilla vs. King Dora. Bora lá, então, Daora, iniciar a nossa batalha. Vamos lá. 3, 2, 1... Bora! Já estou carregando aqui o meu Atomic. Já vou dar o meu Atomic também, já que a gente serve e começa com o Atomic, né? Para assinar bem no meio do peito. Agora sim! Boa! Nossa! Vamos para a batalha, cara! E isso? Vambora! Olha os ataques do fera! Treinadaço, Godzilla! Godzilla! Ele está brabo com essa pisada dele aí. É, mano, ele está brabíssimo. Bora, Okateia! Meu Deus! Estou com pouquíssima vida já! Nossa, ele me acertou muito como! Opa! Opa! Nossa! Nossa, caraca! Ele me acertou muito como, Okateia! Não sei se eu vou aguentar até o final dessa batalha. Está muito difícil. Ele está me dando muito dano. Nossa! Mais uma! Acabou, acabou para mim! Acabou para mim! Mais uma! Caramba! Aé! Que isso! Um conseguiu! Ah, um, Alcateia! GG! Guilhadora! Um a um agora! Agora ele vai se preparar lá e eu já volto para a ilha para o último round! Quem será que vence? Para o vídeo e comenta aí e já volta e assiste! Fechou? Vambora! Vamos então para o terceiro e último round agora! Agora sim o final da batalha! Você está preparado aí da hora? Já estou pronto aqui, hein? Vamos então! Isso é a nossa batalha! 3, 2, 1, GOOOOOOOL! Boa! Nossa, vou me apagitar um pouquinho! Ih, rapaz! Já está carregando o negócio ali! Já carreguei o meu bafo atômico para te dar um daninho! Isso! Boa! Acertei! Boa! Vamos lá, Okatea! Vamos lá que essa batalha aqui eu não perco de jeito nenhum! Ah, meu Deus! Eu consegui esquivar, meu! Eu tenho que representar o Godzilla! Porque o Godzilla no Godzilla 2 foi bem representado! Então eu também representarei! Isso! Ih, rapaz! Boa! Nossa, meu HP desceu bastante agora, hein? Opa, opa! Caramba! Vamos lá, Okatea! Vamos lá, Okatea! Eu sinto que a gente pode vencer! Não! No Kingdora! Ih, rapaz! Agora é decisivo! Toma! Não! Uau! 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 Caraca, você estava com... Mano, eu estava com muita pouca vida! Meu Deus! Caraca! Era só um petreleco! Godzilla, então, venceu a batalha! Graças aos humanos, né? Quem pegou a referência aí de Godzilla 2, certo? Muito sensacional! Parabéns, da hora! Você foi muito bem! Você foi muito bem! É óbvio que você estará aqui para a próxima batalha! Vocês já escolheram, lembrando a vocês que a próxima batalha será a Mothra, certo? Mas comente aí embaixo! Não deixe de comentar qual você quer aqui na nossa batalha, né? A nossa guerra de cajus aqui no Roblox! A nossa guerra de titãs aqui no Roblox, certo? Então a guerra de titãs sempre vai continuar se vocês comentarem muito mesmo, fechou? Então é isso aí! Obrigado a você que assistiu! Façam aí no canal do Daora, que é o primeiro link na descrição! Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito! Se você é novo aqui, veja os outros vídeos, veja as outras guerras de titãs! E eu te vejo em mais uma batalha! Mais um vídeo! Até amanhã, ferinha! Valeu! Falou, pessoal!